Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. Bom dia, professores. Fernando Hashimoto, Unicamp, Rogério Costa, Eca, da USP, professora Marli Ávila, Anhabi Morumbi, professora Vera Cury, da Santa Marcelina. Eu sou o Marcelo Coelho, da Faculdade de Sousa Lima. A gente vai abrir uma proposição de discussão aqui sobre a formação musical no Brasil e o mercado de trabalho, naquilo que se compreende como mercado de trabalho dentro de cada função, de cada atuação das instituições aqui. Se houver alguma pergunta, por favor, vocês, comuniquem alguém aí da produção, só para que a gente consiga enxergar, para abrir, para poder discutir o que a gente vai falar. Bom, eu vou passar a palavra, então, para o professor Rogério, da USP, sim, para fazer uma pequena apresentação, depois a gente segue, aí abre para a discussão. Cada um vai fazer. Bom, bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura da USP, do curso de música na USP, e tentar encaixar as considerações, talvez, relacionadas ao mercado dentro dos eixos de atuação do departamento de música, mas que se inserem, obviamente, em um eixo mais amplo, que é o eixo de atuação da universidade, conforme documentos e etc., que relaciona a universidade pública, pelo menos a USP, acredito que a Unicamp seja a mesma coisa, há três eixos de atuação principais, que seriam o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, os professores, aí falando dos professores, depois falar um pouco dos alunos, os professores, a maioria dos professores da Universidade de São Paulo, são aconselhados e são, vamos dizer, incentivados a entrar em um regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. Então, os professores têm, supostamente, 40 horas de trabalho, que incluem essas três atividades, de ensino, pesquisa e extensão. Então, agora, falando mais especificamente do departamento de música, para a gente ir direto ao assunto, o ensino compreende a atuação do professor na graduação e na pós-graduação. Então, na graduação, a gente lida lá no nosso departamento com alguns cursos. O curso de licenciatura, que forma professores para atuarem no ensino básico e no ensino médio. Os cursos de bacharelado em instrumentos, vários instrumentos, não todos. Bom, não existe essa possibilidade. Todos, mas assim, os instrumentos de... O departamento de música da USP tem uma tradição de música, vamos dizer, entre aspas, erudita, meio tradicional. Então, a gente tem os instrumentos de orquestra, além disso, tem violão, tem piano, tem viola caipira, que sai um pouquinho do perfil. E, infelizmente, digo eu, na minha opinião, não há os outros instrumentos que poderiam estar lá, cavaquinho, sei lá, bateria. Bom, tem percussão também, mas a percussão é uma percussão erudita. Então, bacharelado em instrumentos, de orquestra em geral, e canto. Tem o curso de regência, que habilita o estudante a sair de lá um maestro, um regente de coro, de orquestra, etc. Tem o curso de composição. E, bem, são esses os cursos. Atualmente, o curso está sendo bastante oxigenado pela... Estou falando agora da graduação, falo mais rapidamente sobre a pós. Inclusive, por conta da relação e da integração que está havendo entre a graduação e a pós-graduação, os cursos de graduação estão sendo bastante oxigenados por um pensamento mais amplo, uma abrangência maior, saindo um pouco daquele mainstream da música erudita, que foi sempre a tradição do ensino de música na Universidade de São Paulo. Então, há várias, principalmente, disciplinas optativas, que já abrem um pouco o leque em direção à música popular, à música de outros povos, ou a práticas de música de câmara. Por exemplo, tem vários alunos que, em vez de tocar Mozart, tocam choro ou tocam... Enfim. Então, aos poucos, o curso está se abrindo nesse sentido. A pós-graduação é bem mais aberta, vamos dizer, e os professores atuam aí também. Então, tem mestrado e doutorado. E aí tem algumas linhas de pesquisa. Tem a linha de pesquisa mais tradicional de musicologia, que pode abordar desde repertório tradicional, erudito, Vila-Lobos, Beethoven, etc., ou compositores vivos, etc., ou etnomusicologia, ou etnomusicologia, estudar a música dos índios, sei lá, dos povos da África, ou... Enfim, essa parte de etnomusicologia. Tem a linha de teoria musical, que se dedica à análise, e aí o repertório é bem amplo, pode ser análise desde o repertório tradicional da música erudita, quanto da música popular, como, por exemplo, eu participei da banca de um estudante que fez uma análise da música do Milton Nascimento. Eu falo, faz tempo, e é um professor, que é professor da Santa Marcelina, o Sérgio Molina, que fez um trabalho muito interessante sobre a música enquanto um processo de montagem. Então, ele focalizou alguns álbuns do Milton Nascimento e falou sobre o processo de montagem que envolve estúdio, etc. Então, na pós-graduação, a gente tem uma abertura grande para isso. Tem também a linha de performance, que vai se dedicar aos estudos de performance, e aí performance também um repertório variado, que pode pegar desde a música popular, a música erudita, a música japonesa, etc. Tem a área de composição, que trabalha com a pesquisa em composição, a área de educação musical, e aí a educação musical tem um viés bem, vamos dizer, num sentido meio tradicional, mas acho que todo mundo entende, um viés construtivista. Então, os professores dessa linha, que são o Pedro Paulo e a Teca, têm uma atuação forte, não só dentro da universidade, mas acho que muita gente conhece o trabalho da Teca, com a oficina de música, que é uma abordagem bem voltada para a criatividade, etc. E o Pedro Paulo, a mesma coisa. Tem também a possibilidade de pós-doc na universidade. Então, alguém que é doutorado, já em alguma universidade, vai lá fazer uma pesquisa, aprofundar a sua pesquisa de doutorado, que foi o caso do Marcelo, que foi meu supervisionado lá na USP, desenvolveu parte da pesquisa dele de pós-doutorado lá, certo, Marcelo? Então, essas são as atuações dos professores, enquanto, ao mesmo tempo, professores na área de ensino, porque eles dão matérias, mas, na pós-graduação, eles trabalham com orientação de mestrado, doutorado. Então, vejam que a relação com o mercado não é uma relação direta. Não há, talvez, seria interessante a ver, os alunos que saem, tanto da graduação quanto da pós, têm um leque muito grande de possibilidades de atuação. Não há um curso voltado... Vamos dizer, o cara estuda violino, ele pode tocar em orquestra, mas ele pode tocar em um grupo, mas ele também tem uma formação musical um pouco mais sólida, em termos teóricos, históricos, etc., criativos, que o habilitam a, por exemplo, dar aula, ou coordenar grupos, ou participar de um grupo de música popular, enfim, essa foi um pouco a minha história, inclusive. Eu me formei lá em... Fiz metade do curso de violino, metade do curso de composição e o curso de licenciatura. E aí me dediquei, depois que saí da universidade, a tocar em um grupo de música instrumental, vamos dizer, jazz brasileiro, que durante um tempo existiu, gravou, tocou no free jazz, que é o Aquilo deu nisso, não sei se alguém conhece, porque o grupo ainda existe. E só para terminar... Estou me estendendo muito, não é? Não? Ainda compreendido, dentro das atividades do professor na universidade, tem as atividades de extensão. Eu falei de ensino, pesquisa... Só para complementar, essa coisa da pesquisa, o professor orienta as pesquisas, mas ele também é obrigado a fazer pesquisa. Ele é obrigado a publicar, ele é obrigado a fazer pesquisas dentro do assunto que ele deseja fazer. Por exemplo, a minha área de pesquisa é a improvisação. Então, eu me dedico a orientar trabalhos sobre improvisação, improvisação jazzística, improvisação livre, improvisação e cognição, improvisação e história da música, improvisação e composição, quer dizer, todos os assuntos que se relacionam à improvisação me interessam, eu oriento e produzo também as minhas próprias pesquisas nessa área. Para isso, a gente consegue apoios financeiros das entidades de financiamento de pesquisa, que é o caso da FAPESP, a CAPESP, etc. Então, a Universidade de São Paulo, o professor, ele tem todo um hall de atividades que estão relacionadas a essas duas atividades, ensino, pesquisa e a extensão, que seria o caso, por exemplo, da gente atingir públicos que não são parte da universidade, não são alunos. Então, coral de terceira idade, a orquestra da USP, que toca para o público em geral, ou alguma atividade de ensino, de educação musical, na favela do lado da USP. E tudo isso são atividades de extensão, que os professores também podem e são incentivados a fazer. Os alunos que saem da Universidade de São Paulo, acredito eu, têm um leque muito grande de possibilidades de inserção no mercado. E isso eu posso dizer por conta da experiência que eu tenho com alunos que eu formei. O meu filho, por exemplo, estudou lá, e hoje em dia, apesar do perfil bem erudito da universidade, ele toca num grupo de música popular. Então, acredito que essas questões relacionadas a uma ampliação do leque de repertório, de atuação, acabam sendo solucionadas pelas atuações dos alunos, pelas aberturas que a gente tem lá. Eu acho que isso é suficiente. Não sei se eu localizei bem a Universidade de São Paulo, enquanto um lugar principalmente de pesquisa e de uma educação bastante ampliada, que a gente, pelo menos, procura fazer isso. Eu estou falando tudo, coisas lindas e maravilhosas, mas eu não vou dedicar mais dez minutos para falar dos defeitos, que há também muitos e grandes que a gente está tentando sempre resolver. Mas há muitos, depois eu posso até falar. Mas existe uma boa vontade do grupo de professores para tentar resolver os problemas que cercam esse nosso projeto. Está ótimo, obrigado. Agora o professor Fernando Hashimoto, Unicamp. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. O evento todo é de extrema importância. Eu vou, rapidamente, acho que o mais importante talvez seja a discussão nossa, a troca de ideias com o público também, mas se entrar na formação musical é um pouco da ligação disso com a inserção do mercado e a atuação da universidade nisso. Não difere muito do que o Rogério falou, da USP, lógico, Unicamp. A universidade das três universidades do Estado é a mais jovem, completou 50 anos esse ano. E na constituição das três universidades, elas têm objetivos muito diferentes. E a Unicamp sempre teve um viés muito grande de pesquisa mesmo. Então, o corpo de alunos de pós-graduação é muito superior ao de graduação, é um dos dados que a gente tem lá, em todas as áreas. E no Instituto de Artes, que é uma área nova, imagina, 50 anos atrás, isso foi um pouco diferenciado, mas hoje em dia a gente tem essa característica de ter um peso muito maior na pesquisa do que nas outras áreas. Mas eu vejo que, além disso, na nossa graduação, a gente forma bachareis e licenciados, ou seja, duas carreiras que têm atuações no mercado completamente diferentes, regulamentadas por leis diferentes. E, hoje em dia, se você entra em uma orquestra pública, de uma prefeitura, do Estado ou Federal, você precisa ter o bacharel de instrumento erudito, o que não acontece no curso de música popular. A Unicamp também foi pioneira no curso de música popular dentro das instituições públicas. Então, a gente tem um curso há muitos anos, de 85, de música popular, e a gente convive de maneira diferenciada do que a USP, a Unesp, que até hoje não tem esses cursos. E a gente tem uma convivência entre as duas áreas que é muito importante para o nosso perfil de aluno e perfil de atuação. Então, é um pouco diferenciado da USP nesse aspecto. Então, a gente convive muito também com essa área, porque, necessariamente, você não precisa estudar para entrar em uma banda, você não precisa de bacharel de música popular. E isso tem um diferencial muito grande também em como pensar o curso e como a gente pensa naquilo que a gente chama de egresso, ou seja, o aluno que sai. Então, a gente monta um curso pensando basicamente o reverso. A gente pensa no curso pensando no egresso, ou seja, como é que ele vai sair, que tipo de profissional você quer que a instituição forme. E também tem um peso muito grande, como a gente, o curso mais jovem, como eu disse, sempre é observado o que as outras universidades do Estado estão fazendo e oferecer algo diferenciado. Acho que muito disso do curso de universidade popular vem disso na sua formação lá atrás, nos fundadores do curso. Uma necessidade de ter um curso que não era oferecido pelas outras universidades. E nesse perfil de egresso ele é muito amplo. Nos últimos dez anos, acho que tem esse tripé entre pesquisa, educação, ensino, o que a gente ensina é pós-graduação e graduação. E a pesquisa, ela permeia esses dois campos, não é algo separado. Então, na verdade, a pesquisa não está vinculada à pós-graduação, a pesquisa é uma pesquisa que existe e ela, na verdade, da mesma maneira, você imagina que na medicina hoje em dia, na graduação, todo material vem da pesquisa. Na música é a mesma coisa. Todo aquele material que está na graduação ele vem dessa pesquisa da nossa área específica que é a música. E a gente está em uma área de linguagem, isso que é importante lembrar. No nosso ramo de área de conhecimento, a gente está dentro das linguagens. Então, isso tem um diferencial muito grande também dentro das outras áreas quando a gente pensa na formação de um aluno. E a gente tem a distensão. Nesses dez últimos anos como eu estava falando, essa área da distensão, ou seja, da responsabilidade social que tem uma universidade pública, ganhou muita força na universidade. Então, é quase que inimaginável a gente ter uma contratação de um professor que não tem um forte projeto de extensão. A gente abriu uma escola municipal, fez um convênio com a prefeitura há três anos, que cuida do contraturno das crianças de seis a 14 anos de idade e tem sido um impacto muito grande desse retorno para a sociedade. Porque a universidade, além de formar esses bachareis que vão ocupar esses cargos nessas instituições públicas, os licenciados que precisam ter a licenciatura devido a uma lei que foi batalhada por muitos anos pela Associação de Educadores Musicais, e agora está um pouco conturbada por causa da situação política, mas existe essa lei, então a parte de licenciatura ganhou muito peso. Para vocês terem ideia, a gente não tinha o curso de licenciatura e é o curso mais jovem que a gente tem na universidade. A gente tinha música popular, mas não tinha licenciatura em música e devido a essa mudança do mercado, a gente começou a oferecer. A gente pensa muito nisso, no egresso, ou seja, como é que a universidade é pública, ela tem a responsabilidade realmente de formar esses profissionais e ocupar o espaço na sociedade. Então, a gente tem algumas áreas de extensão da universidade que são internas, como a escola de música livre, que cuida um pouco, sei, a partir desses 14 anos de idade até chegar na universidade. e hoje em dia a gente tem um projeto que começa a partir do ano que vem com a região metropolitana de Campinas. Ou seja, a nossa região de interesse não é a grande São Paulo, que está muito bem atendida pelas universidades daqui, mas sim a nossa região metropolitana. Então, há uma mudança muito grande da importância social que tem realmente nas instituições públicas e o retorno que tem para a população. Isso, na formação dos alunos, o que reverte nisso? Esse aluno, como a maioria dos nossos alunos, vem de regiões ou de outros estados, regiões do interior de São Paulo, geralmente ele sai da universidade e ele é um dos protagonistas na sua região quando ele sai. Então, a lista de egressos, se você pegar no nosso site e também no Facebook, é impressionante o número de professores que estão hoje em dia nas universidades, que vêm do nosso programa, que é um programa muito grande de pós-graduação, acho que ainda é o maior número de alunos do país. Agora a gente está reduzindo um pouco por causa da falta de verba que está na área de pesquisa do governo, essa redução drástica que teve, mas mesmo assim ainda continua muito grande. E o número de egressos também do curso de música popular, tanto na área de educação, como também artístico. Então, são vários Grammys, são vários importantes grupos que saíram dali. Duas coisas bem importantes que são características, se você pegar o curso de artes cênicas, os grupos de teatro vão se formando ao longo do tempo. E o mesmo acontece muito na música popular. Os grupos vão se conhecendo, porque raramente vai sair um aluno dali que não esteja já, a partir do terceiro ou quarto ano, já com uma atuação profissional forte, vamos dizer assim. Então, acho que é isso para iniciar, acho que depois a gente começa a entrar em pontos específicos. Obrigado, Fernando. Seguindo aqui a ordem que foi colocada, eu vou fazer uma pequena apresentação da Souza Lima, que talvez muitos conheçam como Conservatório Souza Lima, porque o Souza Lima tem uma atuação forte de marketing, revistas e tudo mais. Bom, é uma coisa super simples, o Souza Lima foi fundado pelo maestro Souza Lima e há 35 anos o atual diretor continuou esse trabalho. Ele tem um conservatório de educação continuada, tem uma parte que começa para criança, tem um curso livre que é o mais forte para quem quiser aprender um instrumento, ele começou dessa maneira, tem um curso técnico que foi há uns poucos anos que conseguiu regulamentar isso junto ao MEC, e aí foi fundada a Faculdade de Souza Lima há mais ou menos 10 anos, onde oferece um bacharelado em música popular com a área de composição ou performance e há 3 anos a gente fundou a pós-graduação em música popular que é uma especialização e alguns cursos de extensão depois que fundou essa pós-graduação. Algumas outras ações que a faculdade tem são, tem 8 unidades, tem uma rádio, tem magazine, enfim, é tudo isso aqui que lhe oferece, e aí agora para início de 2017 vai para uma nova unidade que está sendo construída. Bom, tudo isso que eu estou querendo dizer é porque é uma instituição privada, sem nenhum tipo de apoio ou recurso de governo ou de fundação, nada disso. Então é uma instituição que está diretamente sobrevivendo com os altos e baixos do mercado. isso tem uma série de fatores que influenciam, inclusive, no plano pedagógico da instituição. Uma coisa interessante que a gente observou é que, apesar de ser o conservatório forte da universidade, onde as pessoas vão lá aprender música, está sendo exatamente a faculdade de música que mais tem atraído alunos e fidelizando alunos. Talvez em função de uma série de ações que a faculdade faz. Por exemplo, a gente tem convênio internacional com a Berklee College of Music, onde vários alunos fazem dois anos aqui e os dois últimos lá, o que economiza bastante dinheiro, inclusive, entre outras instituições na Europa, tudo que a gente tem convênio. E, sobretudo, a percepção do estudante do conservatório de que ele precisa ter uma formação musical de alguma maneira organizada ou formalizada para se ele quiser continuar nessa profissão. Então, por isso que veio, surgiu, dentro do conservatório, o livro e o curso técnico primeiro e depois a faculdade. E a pós-graduação foi uma consequência. Quando a gente começou a perceber que os alunos, mesmo depois de formados, graduados, eles buscavam algum outro tipo de continuidade na formação. Então, isso está profissionalizando, no nosso caso, o músico popular, que é onde tem o nosso maior foco. Então, isso é só uma pequena apresentação de onde eu venho, para que vocês entendam que os perfis que estão aqui discutindo a educação musical são perfis de instituições que são parecidos, mas têm diferenças fundamentais na sua estruturação, mas que todos estão, de alguma maneira, preparando ou conversando com o mercado na capacitação desse estudante de música, que é ele que vai atuar depois. Então, basicamente, eu só queria fazer essa introdução, vou passar agora para a professora Marley, da AIMB, Orumbi.